Oração de Contrição Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que piquei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.